Música Eu te chamei Apesar do passado Apesar das ilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te lutar Para a cura Deixa eu te lutar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te lutar Para a cura Deixa eu te lutar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar das ilusões Apesar das ilusões Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das ilusões Apesar das ilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te uso, eu juro de tudo e te faz chorar Eu não te devo, eu vivo de amor, mas de vontade já, quando eu te amo Tu virá, quando eu te convidar, tu virá E eu te enxerguei, e eu te enxerguei, e eu te enxerguei, vai, vai, vai Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo, e te vai chorar Deixa eu te usar, deixa eu te usar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo, e te vai chorar